Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact, trazendo mais um vídeo da saga, testando a sorte no simulador do Genshin Impact. Eu vou deixar o link na descrição, pra quem quiser testar a sorte de vocês, é gratuito, vocês podem dar tiro à vontade, e eu faço isso todo o Bane que lança, né? Eu fiz o do Venti, eu fiz o da Yanfei, eu fiz o do Zhongli, eu fiz o da Eula agora, que eu tô fazendo esse vídeo, e todo o Bane que lança eu faço essa brincadeira, já que eu não consigo pegar os bonecos, eu dou o tiro aqui, né? Então assim, eu desisti da Eula, né? Vocês sabem que eu desisti da Eula por causa de Nazuma, porque eu quero a Sakura e a Arconte de Nazuma, então eu não quero correr o risco de ficar sem ela, certo? Então vamos começar a nossa rodada, é o seguinte, eu sempre faço duas rodadas, testando a nossa sorte pra ver o quantos T5 a gente consegue tirar. Então começando pelo bolinho inicial da Noelle, a prioridade é da Eula, mas vamos testar a nossa sorte nos outros. Então, pimba, peço pra que vocês se inscrevam no canal, galera, três vídeos de guechim em uma live todo dia, beleza? Me segue na Twitch, tá na descrição, show. Já veio a Manoela de primeira, ok, era garantida. Vapo, será que vai vir um cinco estrela? Opa, não, quatro estrela, não começamos bem. Beidou, mano, ok, agora vamos continuar aqui no Bane da Eula. Agora que vale, né? Agora é o Bane da Eula. Vamos ver quantas Eula eu consigo tirar. Vamos lá. Opa, não veio nada, era óbvio, né? Nem no simulador eu tenho sorte, né? Mas ok, eu só tenho sorte na conta dos outros, na minha eu não tenho. Apesar que eu consigo os bonecos que eu quero, né? Opa! Olha só, por que que acontece isso na minha conta, mano? Já veio. Já veio, mano. Eu libeidou, ó. É a primeira vez que eu tenho sorte no simulador. Primeira vez, mano. Tô gastando minha sorte aqui, tropa. Vamos continuar dando um tiro, mano. Até vir o próximo T5. Mano, mentira! Impossível, mano. Impossível, mano. Não é verdade isso aqui, cara. Não é verdade. Eu consigo fazer isso que eu acabei de fazer na conta dos inscritos. Na minha eu não consigo. Veio a Eula no Pitch 20 e veio aqui no Pitch 30. Carai, Pitch baixo, mano. Pitch baixo pode vir em qualquer personagem. Vamos continuar aqui, mano. Só pra ver aonde vai a minha sorte. Se a pessoa fosse mais uma vez ali... Carai, começamos bem, hein? Rapaz! Vamos ver... Ah, não apareceu. Já gastei minha sorte no Guixinho aqui, tropa. Que isso? Chiquinho, chiquinho é um bom sinal, mano. Vamos ver. Não vai brilhar de novo. Gastei toda a minha sorte, ó. Vamos ver quando vai no Pitch 30 que veio aqui, né? Vamos ver quando vai vir o próximo agora. O próximo é a Eula, né? Mas vamos ver se a gente consegue tirar duas Eula, né? Nada, ó. Então vamos continuar. Que isso, maluco? Agora a minha sorte não é. Agora a minha sorte já foi, fi. Não vai vir mais no Pitch baixo. Eu duvido muito. Opa! Opa! Veio no Pitch baixo. Eu lhe beidou novamente. Então a gente tá sorte. Primeira rodada a gente tá bem. Vamos ver se a segunda rodada supera essa, beleza? Então agora, já que a gente já pegou a personagem T5 ali. Vamos testar a minha sorte no Bane de Arma. Geralmente no simulador eu tenho sorte, né? No de Arma. Hoje não sei o que aconteceu que veio, né? Pitch baixo. Vamos embora. Vá por... Ô, rapaz. Eu quero tirar a espada, tá? Lembrando que eu tenho que falar qual T5 eu quero. No caso aqui eu quero a espada da Eula, tá? Quero a espada da Eula. Vamos ver o que vai vir. Opa! Não brilhou. A Diona, mano. Caralho, a Diona vive me perseguindo, mano. Deve ter C12 já da Diona, mano. Vamos lá. Ih, rapaz. Pitch 40. Pitch 40. Opa, não brilhou, hein? Fudeu, tropa. No de Arma. Parece que hoje inverteu, né? Parece que hoje inverteu. Eu tô tendo sorte no Bane de Personagem. E no de Arma eu não tô tendo sorte, né? Vamos ver. Ih! Rapaz, vamos continuar, mano. Vamos ver. Deu. Não, mano. Não veio no Pitch 66? Ai, entrou. Ai, agora o Pitch a gente já tá no Pitch, que é 65, né? Vamos ver. Falcão. Não! Caralho, moleque. A gente mitou nessa aqui, mano. Olha isso. Eu peguei uma Falcão. Uma Falcão. E a... O espadão da Eula. Caralho, 2T5. É, hoje eu tô com sorte, tropa. Vamos continuar aqui pra ver o que que dá. Lá. Vamos ver. Nossa! Oi, eu tô com sorte, tropa. Falcão, mano. Ok. Agora vamos no Bane Mochileiro pra ver se a gente consegue tirar a sorte, né? Vamos ver. E quem quiser resetar, eu vou ensinar a vocês como resetar pra você tá sempre zerando e continuando, tá? Ou você pode dar tiro infinito. Hum, Favones não é bom sinal não, hein? Na minha conta, o Bane do Mochileiro só vem no Pitch 80, 85, tá? Vamos ver se aqui no Mochileiro é igual a minha conta, né? Que só vem no Pitch alto, né? Que o Mochileiro é triste. Nada. Veio o Kaia, mano. Sinal de azar, mano. Quem tira Amber, Lisa, Kaia nesses Bane aí, mano, você é muito azarado. Porque eu não tenho C1 de ninguém. Nem da Amber, nem da Lisa, nem do Kaia, de ninguém, mano. Bom, Pitch 50. Parece que no Mochileiro eu tô com sorte não, tropa. Ih, rapaz. Kaia de novo. Hum, sinal de azar. Vai vir um Orgulho Cerechal, quer ver? Vai vir um Orgulho Cerechal. Tô sentindo o cheiro de flop. Tô sentindo o cheiro de flop. Ih! Nossa, não vem no... Ai, o que que eu falei pra vocês? Que no Mochileiro só vem no Pitch alto. Tá igual a minha conta, mano. Não vai vir, quer ver? Vai vir no 90 essa merda, ó. Ó. Vamos ver. Ki Ki e Nguang. É, não foi ruim. Não foi ruim. Agora vamos zerar, tá? Definições. Redefinir estoque, certo? E aqui tem como selecionar o banner, tá? Tem como você selecionar o banner que você quer dar tiro. Xiao, Zhongli, assim vai, ok? Então vamos continuar de novo. Segunda rodada, tá? Segunda rodada. Vamos ver se minha sorte vai ser melhor que na... Vamos ver se minha sorte na segunda rodada vai ser pior ou melhor do que a primeira rodada. Noelle, novamente, né? Garantido. Ou... Nada, mano. Eu mesmo é Fisch Socross. Então no Mochileiro a gente se superou. Mochileiro não, desculpa. No banho inicial da Noelle a gente foi melhor que o da primeira rodada. Agora vamos comparar. Dificilmente, cara. Eu vou ter essa sorte da primeira rodada. Dificilmente, ó. Nada. Nossa! X-N-S-Cross e Fischer, mano. 3-T-4. Não foi tão ruim, não, mano. Vamos ver. Nada também. Beidou. Beidou é um bom sinal. Eu não vou ter essa sorte, não, mano. Ó, não veio, ó. Agora é só pitch alto. Vamos ver. Veio a Beidou. Nada também. Chiquinho. Já vamos pro pitch 50. Eu falei que minha sorte... Eu gastei minha sorte toda na primeira rodada, filhão. Vamos lá, ó. Que isso, mano. Não veio nada também, mano. Nada, 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 nada. Agora vamos pro pitch 70. Vamos ver... Nada. Eu falei que ia vir no pitch alto. Eu gastei minha sorte, mano. Rosária, moleque. Como assim? Ah, é a Rosária. Os bonecos que passou, elas podem voltar. É verdade. Então os bonecos com a estrela que já lança, pode vir no... Com sorte, né? Pode vir. Ok, no 76 veio... Jim. Jim, mano. O que que eu falei pra vocês que eu gastei minha sorte? Chum lá. Próxima é a Eula. Vamos ver com quanto tiro vem, né? Opa, não brilhou. Beleza. Não brilhou. Vamos ver... Gastei minha sorte. Gastei, mano. Já era. Papo. Lá... Não brilhou, mano. Bárbara, mano. Caralho. Hoje tá... Veio Rosária e veio a Bárbara. As irmãs juntas, mano. Vapo. Que isso, mano. Aí é triste. Essa sorte tá... Parece que esse tiro aqui tá sendo igual na minha conta, mano. Exatamente assim os tiros na minha conta. Só vem no pitch alto. Tá triste isso aqui. Opa, não brilhou. Pish. Niguang de novo. Vamos pro 150. Aê, garoto. Aê. Já tava na hora, né? Eula, Chiquinho e Beidou. Ok. A primeira rodada a gente se deu melhor, né? Não tem nem comparação. Primeira rodada... Puf. Bem melhor. Vamos ver se nessa aqui a gente supera, hein? Isso. É que eu tenho que tirar as duas T5 de uma vez, mano. Tirar duas T5. Vamos ver nada. Vamos ver aqui. Não brilhou. Ó, rapaz. Apesar que na primeira rodada veio no 65, né? Vai vir agora. Não, veio no 65, ó. Não brilhou. A gente tem que tirar dois. Se tirar duas T5, a gente tá igual a primeira. Brilhou. Maravilha. Uma túmulo do lobo. Ou seja, a primeira rodada foi superior. Mas vamos dar mais tira aqui pra ver qual é. Porque eu dei dois tiros lá. Eu peguei a T5 e continuei. Vamos ver se vai vir duas, né? Eu não vou ter a sorte de antes, não. Vem fudendo. Deixa eu ver. Não brilhou. Deixa eu ver. Não brilhou. Vixe, a primeira rodada foi muito superior. A única coisa da primeira rodada que a gente foi melhor foi só no da Noelle. No da Noelle a gente foi bem. Ixi. Já era, mano. Primeira rodada ninguém supera, mano. Comenta aí, galera, a sua lista. O que vocês tiraram no simulador, tá? Ó, veio a espada na Daella. Beleza. Mas a primeira rodada continua ganhando. Faça a sua lista aí que vocês deu tiro. O que vocês conseguiram tirar, beleza? Quero ver se a sorte de vocês estão em dia. Vá, pô. Vambora. No mochileiro também a gente não deu muita sorte. Veio no pitch alto. Vamos lá. Não brilhou. Maravilha. Vamos ver. Vamos ver. Nada também, ó. Jonah me persegue, mano. Iiii. Vai ser no pitch alto também. Lisa e Niguang. Dessa vez não foi o Caio. Foi a Lisa. Aí é triste também, ó. Iiii. Vai vir no pitch alto. Vixi, galera. Flopou. Aí. Geralmente as minhas segundas rodadas são melhores que a primeira. De look, mano. Ok. Ok, né? Agora vamos ver aqui no inventário quantos a gente gastou nessa brincadeira. 804 dólares a gente gastou nessa brincadeira. Só pra ter isso tudo que eu peguei. Uma jean, uma eula, túmulo do lobo, espadão, de look. Deixa eu ver. E só, né? Só. Isso, 800 e poucos dólares. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.